O Conselho Regional de Medicina do Paraná vai investigar a conduta do médico que se recusou a dar um atestado a uma trabalhadora que precisava ficar em casa para cuidar do filho de 5 anos. A mulher gravou a conversa com o profissional. No vídeo, o médico pergunta se a criança tem algum problema de locomoção ou nutricional e diz que o menino poderia ficar em casa sozinho. Ela reforça que a criança tem apenas 5 anos e o médico reafirma que a criança deveria ficar em casa. Não pode ficar em casa sem televisão, não pode ficar em casa... Sozinho, 12 horas? E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos sozinho? Não pode deixar nada pronto para ele... Mas ele tem 5 anos! Ele consegue pegar comida? A mãe que trabalha como porteira tinha pedido atestado ao médico para conseguir cuidar do filho em casa. Eu achei que fosse até mesmo uma brincadeira do médico. Porque falou para mim levar meu filho no trabalho comigo, que eu não precisava de atestado. E ele começou a relatar que uma criança de 5 anos tem capacidade para ficar sozinha em casa, que pode. O profissional que trabalha de forma terceirizada agora foi afastado. O caso aconteceu na unidade de pronto atendimento de Cambé, no Paraná.